Um beijando pra mal Eu confesso desconsolado Mudei o jeito de ser Bebendo pra esquecer Sessenta dias apaixonado Dois meses de justiça Pela eterna Médio será o meu rato Pedaço da minha vida Lembrada do meu passado Jamais será esquecida A imagem dela De um ano eu amado Dois meses passaram logo E num copo que eu afogo Sessenta dias apaixonado Seu que vale mar Grosso eu que pego despedaçado O planto rola depressa E meu rosto já cansado Jamais eu esquecerei Aparecido adonado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Tarrense Tarrense Teixeira 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 Teixeira